Hoje nós vamos ensinar pra você uma simpatia que pode ser feita com chuchu germinado Germinado é quando dá grudado, um no outro, aqui é um chuchu normal, aqui é grudado Dá em banana, encaixa em banana também, aquelas bananas que dá grudada Dá pra fazer, dá pra fazer Mas eu vou ensinar de chuchu que é com caboclo, tá? Com caboclo e girassol, o qual o caboclo que me acompanha há muitos anos Eu tô muito feliz aí no Youtube que nós já estamos com muitos milhões aí de visualizações Muita gente curtindo, curta mesmo, visualize e nos ajude, tá? Nós temos o fã clube também que tem muita gente Você pode visitar o Templo Girassol que tá um sucesso O nosso trabalho é na quarta e no sábado, lota, você tem que agendar, ligar Aqui nós temos imagem de mais de dois metros feita pela mão de uma artista Então eu vou ensinar pra você, você vai pegar, precisar de uma faca Tudo material novo Não venha com essa coisa de muxi baixo, querer fazer simpatia Com coisas todas velhas, usadas, que não vai funcionar São energias E energia tem que tá limpa Então tem que ser com coisas novas, tá? Você vai, o que é que você vai? Você vai cortar Esse chuchu, como eu tô cortando aqui, ó Da bunda dele, não da ponta dele, da bunda dele pra baixo Ele vai filmar bem certinho pra vocês, tá? Pode cortar inteiro, tá? Você vai precisar de uma linha vermelha Você vai medir da ponta do seu pé até aqui, ó Na ponta da sua cabeça Na sua fronte, na sua cabeça A sua altura Eu já cortei aqui a minha altura Que eu vou amarrar a Maria, né? Pra Maria ficar nos meus pés Louca de amor Louca de paixão Simpatia não se faz com ninguém Se faz sozinha Aqui eu estou fazendo com câmera Que já tá de olho pra fazer Né? Pra namorada dele Então ele tá aí louquinho Já pra aprender Você vai escrever sete vezes o nome aqui, ó Da Frederica Tá? Se quiser colocar só a foto A foto sua pode ser Se quiser colocar A data de nascimento Gente Simpatia Sempre você vai fazer Rezando Com uma fé Mentalizando Buscando as energias Então dobra sete vezes Eu dobrei sete vezes Você vai colocar de novo Nesse chuchu, tá? Que vai ser gostoso Pra chuchu O seu amor Você vai pegar A ponta da linha Sempre deixa assim Pra poder amarrar depois Tem jeito Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Tá? Sete Nó Você dá de novo Tá? Sete Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Você deu sete nó O seu nome O nome do seu amor Estão aqui dentro Desse chuchu Tá? Germinado Na banana Da mesma forma Você corta Sempre da bunda Pro fundo Tá? Da bunda pro fundo E faz isso Coloca num prato branco Acende uma vela verde Por cabo de girassol Coloca um copo de água Quem tem assentamento Tá? Vá lá e coloca no assentamento No quarto de santo No roncó Quem não tem Leva numa mata Leva numa mata Pode ser num pratinho de plástico Não tem problema Tem que ser branco Ou num pano Tá? Num murim branco Ou pode ser também Numa seda branca Eu gosto de explicar assim Porque as pessoas me ligam Eu me encho meu saco Compre meu livro Meus livros Explica tudo Tá? Então Eu ensino muito bem ensinado Claro que tem uns vídeos mais antigos Que fica difícil Até Às vezes eu dou uma pausa E explico Tá? Mas aqueles vídeos antigos Eu tô refazendo novamente HD Porque é mais declarado Pra vocês aprenderem Eu sei que tem gente Que não gosta de mim Mas eu não posso agradar A todo mundo Que nem Jesus Cristo Agradou a todo mundo Você pode pegar qualquer artista Da Globo Do SBT Da Rede TV Da Bandeirante Da Record Qualquer artista Sempre vai ter alguém Falando mal Essa é a lei E onde não há crítica O elogio Não tem valor Então É através das críticas Que você evolui Eu não vou ligar Esses dias Eu tava vendo uma reportagem Do pessoal Metendo o pau na chufa Já que a chufa tem pacto com o diabo Eu não acho que ela tem pacto com o diabo Nunca teve pacto com o diabo Só porque a chufa De Exu E de Orixá Não tem nada a ver Ela tem uma luz Ela tem um brilho Então Por ela ter esse brilho Por ela ter essa luz Então vamos dizer Que ela tem pacto com o diabo Então ninguém pode Ter nada Ninguém que trabalha Ninguém que estuda Ninguém que busca Pode ter nada Pode fazer nada Porque Se a pessoa crescer Tem pacto com o diabo Se a pessoa é amiga do macumbeiro É porque o macumbeiro Foi macumba Gente São energia Claro que nós ensinamos Temos vidência pra isso Eu tenho vidência Desde os 12 anos Eu olho pra uma pessoa Até em mercado Às vezes eu entro Eu vejo que vai acontecer Alguma coisa com a pessoa Eu chego nela Ela se assusta Mas eu falo Eu já estou sujeito do mercado Pra minha casa Você acredita? Eu não acredito Mas o senhor está dizendo Que eu vou morrer Eu vou tomar um banho Por quê? Porque isso é vidência A gente sente Tem um sonho Cada um tem um dom E um deve respeitar O dom do outro Cada um tem um brilho E um tem que respeitar O brilho do outro Então A pessoa se destacou A pessoa ficou famosa Tem pacto com o diabo Então o diabo é tão maravilhoso assim Que qualquer pessoa Que é uma estrela Que é uma luz É o diabo Só porque ela tem fama Só porque ela tem brilho Só porque ela é maravilhosa Só porque ela é uma estrela Então é porque Se ela é uma estrela Se ela é uma luz Ela tem pacto com o diabo Então quem mata Quem estrupa Tem pacto com o quê? Então eu quero deixar bem claro Para vocês Que quando a pessoa Não presta Não presta Agora quando a pessoa Tem luz Igual a Xuxa Igual a outros artistas Tá Que chegaram lá Por garra Por estudo Sofreram Passaram fome Passaram necessidade Lutaram Chegaram Brilharam Aí eu nem dizer Que tem pacto com o diabo Isso é coisa De gente Que não tem o que fazer Espiritismo Nós não lidamos com o diabo Nós lidamos com energia Orixá é energia Tá Os Exus são energia São donas encruzilhadas O mundo é uma energia O sol é uma energia A lua é uma energia E tem pessoas que nascem Com essa energia Tá E eu já estou ficando Quase espiritado daqui Daqui a pouco Baixa, baixa, baixa Um caboclo aqui em mim Então está feito Você vai levar lá na mata Ou no assentamento E vai com fé Faz com fé Tudo que é feito com amor Com fé Tá A pessoa chega lá Só não chega lá Quem não tem sonho Quem não sonha Quem não tem um projeto Quem não levanta cedo Quem não estuda Não chega lá Agora se você estudar Você tem um sonho Mesmo que os outros Digam pra você Que você não vai conseguir E você diz pra você mesmo Olha pra você Num espelho E vai dizer assim Eu vou conseguir Eu vou chegar lá Eu vou lutar Eu vou estudar Eu vou batalhar Pode acreditar Que a luz Vai brilhar pra você E um dia Quem riu de você Vai chorar Porque você vai brilhar Tá Quem zombou de você Vai pedir perdão pra você Comigo já aconteceu isso Um beijo do Ilha Girassol A fé Cuidar do seu brilho Trate de cuidar Da sua vida Levante a sua cabeça Acorde cedo Projete Estude Lute Corre atrás Que vai acontecer Um beijão do Ilha Girassol Pra todos vocês E aí Beijão do Ilha Girassol